Hoje, ele sabe o fim Que ser o vosso rei E terei que pensar a lei De um ceduro, que o urumero Terá cururum Que o vosso nome Que o vosso nome De um ceduro, que o vosso nome Quero que o vosso rei De um ceduro, que o vosso nome Vê da ea de mim, a minha idade, a minha idade, E quando eu falo, eu digo vaga, a minha idade, a minha idade, que eu dade, que eu não sei. E aí de mim, eu digo vaga para mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.